Música Senhoras e senhores, só que eu vou me fingir ser noob aqui novamente no Mining Quest Porque vocês curtiram muito aquele vídeo que saiu esses dias aí E cara, na moral, deixa o like se você quer mais vídeos fingindo ser noob Bom, hoje eu tô com o nick aqui, noobplay31 Bom, eu vim aqui, eu vou perguntar aqui Alguém quer time comigo? Não sei jogar Boa, beleza, vamos ver se alguém quer ir time comigo E bora, mano, vamos ver Vamos ver qual que é a reação da galera aqui na partida em si, tá ligado? Eu espero que alguém faça time comigo Ou sei lá, né, mano Tipo, opa Boa Beleza Aí sim, vamos time, vamos time, galera Vamos time Com esse cara aqui, demorou A gente faz time com ele Party, noobplay Que bonitinho, mano Olha o cara, tô gravando Legal que tá gravando O que vai postar Fingir de noob, com certeza ele tá falando que tô gravando Pra tipo assim Que a gente tá fazendo time, tá ligado? Mano, é muito bom se fingir de noob, mano Tipo, a galera fica muito... Bom, vamos que vamos Cara, isso aqui é muito bom, velho Eu juro Galera, muito obrigado pelo feedback Continue deixando o like Lembrando que o IP do servidor que eu tô jogando tá na descrição Vem jogar aqui, tá? É o meu servidor de Minecraft Tô no Bad Wars E é isso aí, mano Bom, deixa eu vir aqui Pegar uns diamantes já Vamos pro meio Quantos caras acham que eu sou noob, parça? Eu tô aqui, ó Morrendo Quase Vem aqui, ó Minecraft, né, jumento Nossa Caraca Eu pensei que... Nossa, me trataram... Tal cara queria fazer time comigo Me tratou mal Beleza Beleza, então é assim, né? Nossa Que patada, mano Sério mesmo Tipo, pra que tratar assim, cara? Eu perguntei, ó Legal que tá gravando Tipo, gravando o que? Tipo, tem temas no vídeo, né? Simplesmente Minecraft Bad Wars Tipo assim, Minecraft Bad Wars Vocês são a melhor proteção Minecraft Bad Wars Mateus Sr. Pedro Minecraft Bad Wars Entendeu? Tu tem um tema Tu tem um adjetivo Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos surpreender os desumirdes aqui, né, cara? Vamos surpreender os caras Que estão pagando de pai Galera, se você ouviu alguma moto Alguma coisa na rua É que a minha rua, cara É bem no centro da cidade É um apartamento que eu moro, tá ligado? E tipo assim É uma loucura Porque passa motoboy 24 horas por dia, velho Você também mora, mano Em alguma rua Que passa carro, moto 24 horas por dia Sem parar Não, tudo bem Você mora em uma rua Que passa carro, moto Óbvio Existe Mas se você fosse O meu é literalmente 24 horas por dia Eles não param, cara É tipo, isso é surpreendente Vamos que vamos Eu tô falando muito, né? Não tô sabendo jogar rápido aqui Preciso de mais Vou pegar mais Vou esperar um pouquinho ali É... Vocês me ajudam a vencer? Será que eles vão me ajudar a vencer? Imagina Sei lá Nossa, mancada, mano Sei lá Porque sei lá, meu irmão É assim ou não? Ah, mano Nossa, já morreu dois carambos sozinhos Provavelmente não Ó, um cara falou que vai me ajudar a vencer Uhul Boa Vamos que vamos, galera Deixa eu vir aqui Beleza Ah, eu vou pegar aqui, mano Um pouquinho de... De obsidian Cara, me finge de noob, filho Mas o espírito do senhor Pedro Tá aqui no sangue, meu irmão Tá ligado? Não é porque eu tô me fingindo de ser noob Que eu sou noob Vem aqui Aqui Belezinha Boa Pode ir pá Pode ir pá Vem cá Aqui 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 Aí já vem aqui assim, ó Ah, moleque Boa galeries Isso aqui vai ser muito bom, velho Perfeito demais Juro A gente vem aqui, ó Aí já vou comprar bloco Pronto picareta é mais bloco Beleza, mano Galera, dá ideias também Que vocês querem que eu faça Nesses fingindo ser noob, tá ligado? É muito engraçado, mano Juro A gente vem aqui, ó Quem vai time comigo? Vamos ver se alguém vai time comigo O galinho ali, voadora Falou que iria time comigo Sei lá, mano Que cara chato, velho Meu Deus Primeiro foi ignorante comigo Agora fica falando assim Sei lá Sei lá Nanané Nanané Boa Mano, é bom ir com o time comigo, viu? Que tipo, win, viu? Jogar com o senhor Pedro Nubay Que é Time da ban Quem quiser ser banido Vai time com ele Ah, mano Time Time, time Time Aqui, ó Time Boa Beleza Tamo no time Ô, mano Pô Galinha voadora Traíra Vou falar traíra Bom, vamos que vamos Meu Deus Isso aqui é muito bom Nem é ruim não Só usa hack mesmo Mano, é muito bom ser noob, cara Por que tivesse Vim ser noob é muito bom Porque todo mundo acha que usa hack, velho Ah, não uso hack Hack lixo Mano, que isso, velho Tô sendo, tipo, humilhado aqui, mano Que que é isso, velho Pô, os caras não aguentam morrer pra mim, mano Pô, mano Quem joga bem hack Tá parecendo eu Quando morro pros caras Ai, meu Deus do céu, cara É muito engraçado isso aqui Não, no último vídeo Eu tomei ban, tá? Tomei ban da minha conta fake Mano, que que é isso, cara? É muito loucura Bom, deixa eu vir aqui, ó E começar já a me equipar, mano Tipo, pra ruxar nos malucos, velho Tão achando que eu sou hack, velho Tão achando que eu sou hack Não é possível Deixa eu vir aqui Comprar uma maçãzinha Pra tancar um pouquinho mais a partida E fechou, moleque Bora que bora Mano, imagina os caras Tipo assim Quando a pessoa fala que é noob Ela nem sequer protege a cama Ou ela nem sequer, sei lá Eu não, mano Já fingi ser noob aqui Mas, mano Enquanto os malucos tão achando que eu sou noob O pai já tá evoluindo aqui O pai já tá um na partida Tá ligado, meu irmão? Então, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Mano, na moral, cara Isso aqui é muito bom, meu amor Deixa eu vir aqui, ó Ó, vamos que vamos Pegar mais um pouco de esmeralda aqui O desumilde ali, mano Me chamou de hack ainda, né, mano? Surpreendi o desumilde Né? Quem mandou ali pra me tratar assim? Aqui, ele falou aqui assim, ó É, ó Aqui em cima aqui, ó É, né, da, da Aqui, ó Vai tá gravando aqui, ó Bad Wars, talvez Minecraft, né? Jumento Cara, me chama de jumento, galera Beleza, então, mano O desumilde aí Da galinha voadora Essa galinha voadora Me chama de jumento O jumento vai matar ele agora Vou surpreender Esse, é, ele Mesmo se eu não quebrar ele Literalmente eu vou Estar surpreendendo Porque eu vou ganhar Essa partida Se não tiver nenhum hack, né? Aí, tudo bem Mas eu vou tentar Ganhar essa partida aqui Bom, vamos que vamos Deixa eu vir pra cá Meu Deus, galera Sério Fingir se eu não ver Muito bom A melhor coisa que eu Tipo, tô trazendo No meu canal Dos últimos tempos, velho Juro Deixa eu vir aqui, ó Vamos por isso aqui Vamos por isso aqui Fechou Agora a gente bate Um pouquinho mais rápido E também já vou fazer isso aqui, ó Já vou vir aqui, ó Boa Agora já vou vir aqui Aqui E fechou E também vou guardar Essas esmeraldas pra cá Bom, tô bem forte mesmo Já vou começar a rushar nos caras Já fiz uma kill aqui Na partida também De bobeira Galinha desumilde Não sou jumento Boa Bora, 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 bora Vamos que vamos Cara, muito bom, velho Muito bom, muito bom Muito bom Cara, velho Deve estar muito pistola comigo, velho Um monte de vinho aqui Deixa eu ir atrás dele Ele é a ilha do vermelho Ele é pra lá, então Caraca, tá sem opt-fine Aí é muito ruim Com essas neblinas, tá ligado? Muito ruim mesmo Tá, tudo bem Vamos pra galinha voadora Cadê a galinha voadora? Calma aí Vamos surpreender Vamos surpreender Eita frela Galinha voadora Quebrando a cama Dos maluquete ali, parça Ah, tá apagando Depá, hein, galinha Ô, galinha Tá apagando a Depá, viu? Ah, o pai já vem aqui Faz isso aqui no dele Toma Boa Provocando maluquete ainda Bora O que é que é? Você vai morrer Mano, 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 mano Olha o seu humildão, maluco, mano Que isso, velho Pra que me tratar assim, irmão? Sem spam é ban Caraca, maluco Me ameaçando de ban, mano Você é louco, parça Eu tô com medo dele Eu tô com um pouquinho de medo Tô com um pouquinho de medo Dessa galinha voadora, mano Vai que ela me dá Boadora mesmo Tô com medo Tá, beleza Ele tava na ilha do verde Então provavelmente o verde pra lá Beleza Vamos que vamos Tá Ah, com certeza Deve estar com sangue nos olhos Pra tentar quebrar a minha cama Então Vai ser meio tenso Agora a galinha tá louca E também tem do branco, né? Que é o Obito Olha lá a galinha, galinha, galinha A galinha voadora aqui Ih, ele tá forte, hein? Uh Você é louco, hein? Você é maluco, hein, galinha? Bora Calma Tá, ele tá correndo Uh Correndo Galinha Voando Boa Ih Ué Não era o bonzão? Ixi Pronto, galera É isso que a gente faz com o Deus do Humilde Sabe como que a gente responde eles? Com a arte do PVP, mano Mano É assim, é assim, velho A gente responde eles com a nossa habilidade Tá ligado? Vamos que vamos, mano A gente surpreende que o Desurmilde Mano, agora vamos pro branco Eu vou aproveitar antes do ir pro branco Eu vou tentar encantar Minha armadura Com mais um level de proteção, mano Ah, o branco nem cê dele Nossa, na verdade o branco cê é o dele e o dele sim, mano Se não tiver lá na minha cama Tá ligado? Cara, fingir ser no bem é muito bom, mano É muito bom Porque, tipo, a galera não espera nada de você Então, tipo assim Eles vêm, tipo Bem, tipo, no dane-se pra sua ilha Na verdade eu vou pra minha ilha Porque Tô sem bloco Tipo, eles vêm bem no dane-se pra sua ilha Tá ligado? Então, tipo Eles não esperam nada de você Eles acham que você é muito noob Então É muito engraçado Porque daí, tipo Eu meio que surpreendo eles Com a minha habilidade Então isso é muito bom Galera Na moral Deixa o like Olha ele Oi Nunca venci Vamos ver, galera Mandar pro maluco Eu nunca venci ele Mano, bonitinho Bonitinho Será que ele vai deixar eu ganhar, mano? Porque eu sou noob, né, mano? Eu sou um cara noob, né, mano? Eu não sou um cara Eu não sou problema Belê vai na minha cama Pode quebrar Oh, mano Que bonitinho, mano Se você tiver vendo esse vídeo, cara Salvezão pra você, mano Na moral mesmo Vamos lutar Relaxa Vamos lutar Vamos lutar Pelo amor de Deus Não A gente vem pra cá Comprar a parada aqui Ah, mano Que bonitinho, né, cara? É muito legal Porque, tipo assim Do mesmo jeito que tinha o desumilde Também tem um cara que é humilde Né? Na partida Eu fico muito feliz com isso, mano Parabéns aí, ó IBR, Obito Tamo junto, mano Valeu mesmo, véi Se você tiver vendo esse vídeo Um salve pra você, mano Aquela galinha voadora lá Era meio desumilde Bora, galera Vamos aqui, vamos Ah Preciso encontrar a ilha dele Que é o branco Que é pra cá Ah, ele tá aqui, ó Vamos matar ele aqui no PVP Olha ele correndo Bora Vem cá, mano Boa Nossa, oito esmeralda Ah, na verdade Pera aí Deixa eu ver aqui Fazer uma coisa melhor, né? Bora que bora Que susto Que susto Que susto Que susto Tá, a gente joga Enderpeel pra lá Uhul Aqui, ó Pega aí, mano C-equipa 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 Bora Bora Boa, mano Pera aí Picaretado O que você quer, mano? Ele vai comprar armaduras Será alguma coisa? Eita, priola Tinha muito item Tipo, muito item Bora Vamos, mano Tô brincando com o maluco aqui, vai Bora Ele vai comprar a espada Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Bora Vamos Ah, eu tenho que matar logo, vai, mano Desculpa, velho Tamo junto, mano Valeu, cara Ele literalmente aceitou Mano, fiz quatro kills ainda aqui Ah, aquela galinha voadora Ela ainda fez quatro kills Mas, mano Na moral, velho Surpreendemos ele Quem mandou me chamar de jumento Desurmurde Bom, é isso, galera Vou ficando com o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Quatro vídeos por dia É um da manhã Uma e meia, quatro horas, sete horas Ó, hoje tem mais Três vídeos Uma e meia, quatro horas, sete horas Tá? E é o seguinte Pê tá na descrição Eu vou jogar aqui, fechou? Tamo junto Valeu, zerais E tchau Uhul Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau!